Santos! Santos! Vamos fazer juntos aqui um canal importante, atuante para as notícias, para a análise das notícias, dos acontecimentos do Santos Futebol Clube, tá bom? Muito obrigado a você que já está comigo, muito obrigado a você que vem sempre ver os nossos vídeos aqui, tá? A gente começou do zero, eu sempre digo isso, eu quis fazer assim no canal e acho que a gente tem um caminho muito legal para fazer aí juntos, tá? Bom, vamos começar então, eu falei ontem, né, e até coloquei um short que acabou virando vídeo, porque eu acho que eu errei, não coloquei no short, mas é para falar, ou foi para falar, do acordo feito pelo Marcelo Teixeira, pelo Santos Futebol Clube, com o Clássio Nodar, que é o time que detém os direitos do Cuevas. Nossa Senhora! Olha, eu espero sinceramente que a gente agora resolva definitivamente essa situação, porque essas coisas que lembram José Carlos Pérez, Andrés Rueda, essas coisas que lembram esses idiotas imbecis que acharam que tinham que tomar conta do Santos, que tinham que presidir o Santos uma vez, essas coisas só enchem a paciência da gente e fazem a gente ir caminhar para trás, sabe? Então, é bom, o Marcelo Teixeira, e eu disse aqui muitas vezes, calma, o Marcelo Teixeira vai resolver o problema do Transferban. Eu conheço o Marcelo, sou amigo do Milton Teixeira, do irmão dele, também sou amigo do Marcelo Teixeira, conheço do Mohamed Teixeira, conheço o Marcelo, sei que o Marcelo sabe negociar, sabe? O Marcelo sabe negociar. Não é à toa que o Marcelo está no lugar que está, é um expoente, é um empresário exponencial do litoral de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. Então, essa gente é que tem que pilotar, que presidiu o Santos Futebol Clube, né? Bom, mas aí o Marcelo conseguiu acertar lá com o Krasnodar, e vai pagar os 20 milhões e pouco ali, e que o Santos deve, na besteira feita pelo Rueda, que o Rueda processou o Pachuca, porque o Cueva tinha fugido do Santos e foi jogar no Pachuca. O Pachuca perdeu e deu os 20 e tantos milhões para o Santos, e ele não deu para o Krasnodar. E agora conseguiu, só que é assim, as parcelas, elas vão até junho só agora. Nós estamos aqui começando o mês de abril, abril, maio e junho. Devem terminar ali no final de junho. E até ali o Santos liquida esse problema com o Krasnodar. Então, o Santos não corre mais o risco de sofrer o transferban, e claro que o Krasnodar percebeu uma coisa, né? Se vai para o transferban, aí o Santos vai para lá, vai para cá e tal, não sei o que tem, vai ganhar mais tempo e talvez vai enrolar até um pouco mais aí o Krasnodar. Então vamos pegar esse... enrolar no bom sentido, claro, né? Mas vamos pegar aí esse acordo que é muito melhor. E é um acordo que o Marcelo Teixeira cumpre. O Marcelo Teixeira é cumpridor dos acordos. Não é que nem o seu André Sueda, que pegou o dinheiro lá e gastou, acho que até pegou o que o Santos devia para ele. Bom, eu não quero nem falar desse cara mais, né? Que esse imbecil esteja lá, aonde ele estiver. Que ele seja feliz, longe do Santos. Longe da gente. Longe da Vila Belmiro. Bom, vamos lá. Vamos falar então de mais uma notícia do Santos hoje, que é o Rossi. O Rossi estava no Vasco da Gama. Esse rapaz é muito bom jogador. Ele, na carreira dele, ele nunca teve um time que fosse um time de ponta. Um time que tivesse jogadores bons, né? Ou acima da curva, do lado dele. Mesmo assim ele se destacou. Estava no Vasco da Gama, já pediu para sair do Vasco da Gama, não quer ficar e deve assinar com o Santos Futebol Clube. É o Meia que cai pelas beiradas. É um jogador inteligentíssimo, de bom drible, de bom passe. Eu acho que é uma contratação legal também. E o Rossi pode pintar a qualquer momento, até porque não vai ter transferban, e o Santos vai poder inscrevê-lo no campeonato brasileiro da Série B. Que é o que a gente precisa pensar. Claro que eu estou torcendo, vou repetir. Estou torcendo para o Santos ser campeão agora, no domingo contra o Palmeiras. É difícil, mas nós vamos conseguir. Estou torcendo e tenho esperança e tenho fé que o Santos vai ser campeão. Mas nós precisamos pensar bem mesmo, manter o foco na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a gente não pode passar mais de um ano fora da elite do futebol nacional, do Campeonato Brasileiro da Série A e, consequentemente, do futebol nacional. Estão falando em Paulo Guerreiro. Olha, gente, 40 anos. 40 anos já tem uma perda muito grande de musculatura. O ser humano normal tem uma perda muito grande de musculatura. E claro que o atleta também tem. O Guerreiro, eu não sei, eu não sei. Talvez, sei lá, para compor o elenco ali, para ter mais um atacante e fazer gol, sabe. Mas tem 40 anos de idade. Bom, o Santos está se preparando. O Santos continua treinando para a final do Campeonato Paulista. Hoje, o Palmeiras joga, mas o Palmeiras levou só meio time, viu. Levou o resto só de reserva. A Hendrik ficou aqui. Acho que Zé Rafael ficou aqui. Tem um monte de gente que ficou aqui e não foi. Claro, o Palmeiras também está pensando na final do Campeonato Paulista. Tá bom, gente? Então, olha, essas são as notícias de hoje. Qualquer coisa, eu volto ou no short, ou então no stories do Facebook, ou no TikTok. Eu volto em todas as nossas, os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais, Ivo Morgante Santos FC. Tá bom, gente? Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado por você estar sempre com a gente aqui. Santos! Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.